Olá! A instituição que nasceu com a missão de desenvolver o comércio e trabalhar pelo progresso do país por meio da educação completou 78 anos, uma data para celebrar a conquista de mais oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional transformando milhões de vidas. Se no início o Senac oferecia cursos de aprendizagem comercial a jovens de 14 a 18 anos, muita coisa mudou, porque a instituição cresceu acompanhando a evolução econômica do país. Hoje são oferecidos mais de mil títulos em várias áreas. Com estruturas modernas e tecnologia de ponta, a instituição possui 600 unidades operativas e 83 unidades móveis espalhadas por mais de 1.900 municípios de todos os estados brasileiros. Sem falar do ensino à distância, que faz o Senac estar presente em qualquer lugar do mundo. É o que move a instituição. Educar com excelência para o desenvolvimento social e para o comércio de bens, serviços e turismo, com orgulho do seu passado, mas com os olhos no futuro e nas dinâmicas do mercado no país e no mundo.